Como podemos encarar a tristeza e o fardo? Ah, temos sempre que fazer um sacrifício pelo amor e pelo ódio. Qual é o sentido da canção da vida? Por favor, senhora Fong, pare com isso, eu não aguento. É pelo bem do país. Se Sayuki tivesse se casado comigo, eu teria me oferecido com prazer para o bem do país. Ah, você ainda é jovem, sua chance vai chegar, agora não chore. Tome isso e enxugue as lágrimas. Você não sabe que homem é igual a sopa, você começa do nada, então vai acrescentando o que você quer até deixá-la no ponto. Então vai cozinhando com muito carinho e cuidado até ficar pronta e cheirar bem e ter o gosto que você sempre imaginou que teria, entende o que estou dizendo? O que foi? E se ferver e derramar? Comece outra vez. Sabe quem eu sou? Por que está me dando a caixa sagrada? Porque eu te amo. Ótimo, gosto de honestidade. Então vamos completar o acordo. Vamos lá, vamos fazer. Acha que fazer amor faz parte do acordo? Está comprando e eu vendendo. Tome, é isso que quer? Então isso prova que o padrinho é o irmão verdadeiro do imperador Manchu. Bom, já acabou. Por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.